Olá aluno, bem-vindo à disciplina de Comunicação Empresarial no primeiro período do curso de Tecnologia e Análise em Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Ana Klauck, eu sou formada em Letras com mestrado e doutorado nessa área. Eu tenho experiência em Educação Básica, na Educação Técnica, no Proeja e também no Ensino Superior. O objetivo dessa disciplina é ajudar você a se comunicar melhor. Para isso, nós estudaremos a comunicação em suas diferentes modalidades. A gente vai falar sobre comunicação oral e escrita, as definições, características e como usar cada uma delas de maneira mais adequada a cada situação. Saber se comunicar, compreender e ser compreendido são habilidades importantes em qualquer situação, profissão, época ou lugar. Seja oralmente ou por escrito, comunicar-se é uma questão de sobrevivência e um é um exercício de cidadania. A disciplina foi desenvolvida com base em teorias sobre comunicação, discurso, argumentação, todas relacionadas à língua em uso. Os tópicos foram organizados para que você possa acessá-los em qualquer data, dentro do prazo da oferta da disciplina. Isso quer dizer que você poderá realizar as atividades na ordem que quiser e entregá-las na ordem e na hora que preferir, desde que se mantenha dentro das datas de início e término da oferta da disciplina. Elaboramos as atividades dessa forma para que você possa organizar seus estudos e o modo como acessa os conteúdos de acordo com seus interesses e as suas necessidades. É importante lembrar de fazer todas as leituras sugeridas, assistir os vídeos e realizar as atividades. Tudo isso foi pensado para que você melhore a sua forma de se comunicar e consiga se expressar, compreender e ser compreendido de maneira mais eficiente. Eu tenho certeza de que você vai aproveitar muito a disciplina. Afinal, comunicação é poder. Até a próxima. Tchau!